e a deputada delegada Cheira. Presença no sistema do Pará 1º, o artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constatando a pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater a implantação do sistema para acompanhamento e contorno prévio das escalas ordinárias de trabalho dos militares, as quais devem ser publicadas em signos de sete dias, com no mínimo sete dias de antecedência, por força do artigo 3º, artigo do artigo 5º da Lei 5.301, de 69, acrescido pela Lei Complementar 68. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Não, mas eu tenho que passar, presidente. Só isso. Sobre a mesa, requerimentos 12.146 e 12.147, em turno 1, de autoria do deputado Coronel Henrique. Também, requerimentos 12.155 e 12.156, em turno 1, de autoria do deputado Elismar Prado. Em votação, os requerimentos, senhores, o senhor deputado, a senhora deputada, que aprovam, permaneçam, como se encontra, aprovado. Indaga a deputada Sheila, se pode assumir a presidência o deputado delegada Sheila, a vossa excelência está me ouvindo? Sim, senhor presidente. Bom dia. Bom dia. E ainda, na pauta, um requerimento de segunda fase, que é de meia-autoria, requerimento em turno único, que trata que seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares envolvido no projeto social Saber Viver, instalado no bairro Bom Jesus, em Varzelândia, que iniciou com oficinas de esporte para jovens, na modalidade masculina e feminina. Então, é um requerimento, 12.084. Passo a presidência dos trabalhos, a vossa excelência, para que a vossa excelência possa colocar em votação o requerimento. Requerimento em votação, como vota o deputado Coronel Sandro? Deputado Coronel Sandro, pode fazer ele simbolicamente, ele está acompanhando a votação. Ah, verdade, verdade. Então, os deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontra. Requerimento aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Isarjanto Rodrigues. Obrigado, deputada. Alegada Cheira. Fazer a votação aqui de dois requerimentos. Primeiro requerimento. Os deputados e a deputada que subscreve, vai assinar por este deputado, a deputada delegada Cheira e deputado Coronel Sandro. Seja formulado o voto de congratulações com o deputado estadual João Leite, que ao longo de sua trajetória parlamentar, presidiu a Comissão de Segurança Pública, onde deixa lições importantes. Mineiro de Belo Horizonte, bacharel em História, João Leite da Silva Neto, nasceu no dia 13 de outubro de 1955, filho de um guarda civil e de uma funcionária pública. Casado com Eliana Maria Aleixo Leite, tem três filhos. É membro da Igreja Batista Central e fundador da ONG Atletas de Cristo. João Leite cresceu na Vila Oeste, que na época de sua infância era um bairro periférico da capital mineira, tendo nos anos 70 dado lugar à construção da Via Express, que liga Belo Horizonte à contagem. Ao final de sua adolescência, João Leite alistou-se e prestou serviço militar no 10º Batalhão de Fondaria, se destacando como atleta e integrando a equipe de futebol de campo, no Batalhão Lomas Valentino. A vida profissional de João Leite começou como atleta de futebol, jogando como goleiro no Clube Atlético Mineiro. Também jogou no Guarani de Campinas, no Vitória de Guimarães em Portugal e na Seleção Brasileira, quando foi comandada por Lazzarone e Cláudio Coutinho, em 81 e 82. Em sua vida de atleta, João Leite foi jogador que mais vestiu a camisa do Atlético Mineiro por 664 vezes, tendo conquistado 10 tiros estaduais e uma Comebol. Ao encerrar a carreira de atleta, João Leite dedicou-se à política, foi vereador por Belo Horizonte e eleito deputado estadual por sete mandatos sucessivos, tendo sido mais votado o Estado nas eleições de 98 e 2002. Como parlamentar, integrou as comissões do Consumidor, do Meio Ambiente, Direitos Humanos e Segurança Pública, tendo sido presidente dessas duas últimas. Ainda como legislador mineiro, João Leite presidiu duas comissões parlamentares de inquieta, do sistema carcerário e das emissões das carteiras nacionais de habilitação, e foi o relator da CPI da Telefonia Móvel. No primeiro governo, o governo de Aécio Neves assumiu o cargo de secretário de Estado de Envolvimento Social e Esporte, e foi responsável por essa nova passa que integrou as políticas públicas de assistência social, trabalho, antidragos, direitos humanos, crianças e adolescentes e esportes. João Leite completa seu sétimo mandato como presidente da Comissão Pró-Ferrovias, e sendo autor de 435 projetos de leite, dos quais 195 transformados em normas jurídicas. Requer ainda que seja dada ciência ao congratulado nesta casa. Também o outro requerimento, os deputados que esse subscreve, também o deputado Sargento Rodrigues, delegado da Cheira e coronel Sano, requerem a vossa excelência dos termos regimentais seja entregue em reunião desta comissão, reunião especial, voto de congratulações com o deputado João Leite. em votação os requerimentos, senhores deputados que o aprovam, permaneçam, como se enquanto, aprovados os requerimentos. Deputada delegada Cheira, estou com mais dois requerimentos aqui, são rápidos, também esses aqui de minha autoria, portanto eu preciso passar a presidência à vossa excelência. Farei a leitura dos requerimentos, e em seguida passo a presidência dos trabalhos à vossa excelência, para que a vossa excelência submeta a votação. Primeiro requerimento, que seja realizado a audiência pública para debater com a presidência secretária de Planejamento e Gestão, o cumprimento do disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional 111 de 2022, ou seja, a efetividade dos direitos dos servidores ao aproveitamento e adicionar o desempenho adquirido em cargo anterior para fim de reflexo remuneratório e novo cargo, diante da importância do exposto, contamos com apoio dos pares. Também que seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedir informações sobre o registro de ocorrências policiais que demandaram longo tempo para seu encerramento em virtude do formato de serviço, denominado Plantão Digital da Polícia Civil de Minas Gerais. São esses dois requerimentos, deputada delegada Cheira, que eu peço a vossa excelência submeta a votação. Os requerimentos estão em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados, devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço a deputada delegada Cheira, ao deputado Coronel Sandro. No momento em que a gente definir aqui a reunião para fazer a entrega do voto de congratulações ao deputado João Leite, cuja autoria também coube a delegada Cheira e o deputado Coronel Sandro, nós avisaremos os parlamentares. A presidência agradece também a participação do deputado Coronel Sandro, que mais uma vez possibilitou a composição de quoro nesta comissão. Indago a deputada delegada Cheira se deseja fazer uso da palavra ou fazer alguma manifestação. Deputado Sargento Rodrigues, só mesmo parabenizar pela iniciativa. Em relação a todos os requerimentos que foram apresentados hoje, mas em especial a esse requerimento, aonde nós estaremos entregando um voto de congratulações ao deputado João Leite. São tantos anos nessa casa lutando em prol da população, sem uma mancha sequer no seu nome, na sua reputação. Os nossos agradecimentos, não só enquanto parlamentar, mas enquanto policial e principalmente enquanto cidadão mineiro. Que Deus continue abençoando a trajetória dele e eu sei que aonde ele estiver, ele estará fazendo bem para as pessoas. Então, parabéns pela iniciativa e também ao deputado João Leite. Deixo aqui as minhas homenagens e os meus agradecimentos. Obrigado, deputado Delegada Cheira. Indago ao deputado Coronel Santos se deseja fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Ok, agradecemos o quórum, o deputado Coronel Santos, inclusive a coautoria também no requerimento de moção de aplausos ao deputado João Leite. O presidente se convida ao tenente-coronel Mauro César de Souza, subchefe da Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais, representando neste ato o coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, para conosco compor a mesa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Presidência. O presidente se informa aos presentes que, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, na verdade é um assunto que tem sido cobrado por parte dos policiais e bombeiros militares, mas de forma mais, eu diria, frequente dos policiais militares, por causa do formato das escalas. Em relação ao corpo de bombeiros, a gente sabe que as escalas já têm uma previsão, pelo menos com muito mais antecedência, e isso faz com que os bombeiros militares tenham como programar a sua vida, o seu descanso, o seu tempo de lazer. E isso não vem ocorrendo em relação aos policiais militares, motivo pelo qual nós solicitamos essa audiência pública. E o dispositivo do parágrafo terceiro, que diz o seguinte, do artigo 15 da Lei Complementar 68, que alterou a Lei 5.301, ou seja, que foi inserido o Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares, diz o seguinte, as escalas ordinárias de trabalho dos militares serão publicadas em ciclo de sete dias, com no mínimo sete dias de antecedência, e inseridos no sistema de dados à instituição para acompanhamento e controle. Comandante, o senhor tem acompanhado aí as mudanças que nós fizemos, e eu falo isso na condição de relator do projeto de lei do PLC 75, o texto foi sancionado pelo governador na data de 19 de julho de 2022, portanto, no mês 7. Agora, em dezembro, completará cinco meses que a lei foi sancionada. A gente até aguardou um pouquinho de tempo, um tempo para que esse dispositivo específico pudesse ser tidas tratativas do comando-geral com os demais comandantes, das RPM, comandantes de batalhões e companhias, para que isso fosse cobrado e inserido aí dentro das tratativas internas da Polícia Militar. Então, nós queremos ouvir do senhor o seguinte, nós precisamos que o comando, na verdade, esteja atento. Na verdade, o comando esteja atento e que o comando cobre efetivamente. Se vai ser através de algum ato interno, se vai ser uma reunião através de videoconferência, essa é uma tratativa que deve ser deliberada internamente pelo comando da Polícia Militar. Mas nós queremos que o comando discipline o cobre dos seus comandantes nos seus diversos níveis, comandante de destacamento, de pelotão, comandante de companhia, de batalhão, e de RPM, que cobre o mais breve possível para que isso possa, de fato, acontecer na prática. Infelizmente, a experiência que a gente tem ao longo desse sexto mandato aqui, trabalhando na Assembleia, é que existe algum comandante, um comandante de um pelotão ali, de uma companhia ou de um batalhão, que pelo fato de, às vezes, estar muito longe da capital, parece que ele entende que lá a lei vai ser cumprida do jeito dele, e não da forma que ele deve cumprir. Até porque nós temos previsão constitucional que a administração pública, os seus princípios, que estão lá no artigo 37 da Constituição da República, e o que eu aprendi na minha faculdade de Direito é que princípio tem mais força do que a própria letra da lei. Então, na administração pública, o princípio é a legalidade. Então, o que nós queremos, na verdade, é que o comando venha fazer essa cobrança imediatamente para que a lei possa ser cumprida na sua integralidade. Então, inicialmente, essas são as minhas palavras, e eu passo a palavra ao Tenente-Colonel Mauro César de Souza, que é o subchefe da Diretoria de Recursos Humanos, para que possa se manifestar aqui, nesta audiência pública. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues e, inicialmente, dizer da relevância e da importância de discussão desse tema, sobretudo, como o deputado falou, para salvaguardar um primado constitucional da legalidade. E no Estado Democrático de Direito, essa reunião promove os preceitos constitucionais, e, sobretudo, aqueles que vão orientar o Estado Democrático de Direito. Então, eu quero, inicialmente, ressaltar a relevância, deputado. E, acerca, propriamente, do tema, né, o que eu quero esclarecer? A Polícia Militar de Minas Gerais, ela é regida por um estatuto próprio, que é a Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, que sofreu, várias alterações, e a última, o deputado deixou claro aqui, né, através da Lei Complementar 168, de 2022. No artigo 15, ele vai tratar exatamente dessa questão fundamental, né, que é da função policial militar, né, como eu vou exercer as atividades profissionais dessa carreira. E ele é bem elucidativo, né, no sentido de estabelecer dois tipos de jornadas. Eu tenho a jornada ordinária, e aí, isso está previsto no parágrafo primeiro, né, ela vai respeitar as 40 horas semanais, e a escala, ela é prévia. Como que é feita essa escala hoje? Hoje a gente tem um sistema, que esse sistema, ele se relaciona, inclusive, né, foi concebido junto com o sistema de registro de eventos de defesa social, que é denominado CADE escala. Então, antes de iniciar o mês, ou seja, no mês anterior, o militar já fica sabendo de uma prévia da sua escala para o mês seguinte. Com isso, ele vai saber os dias que ele vai trabalhar segundo os turnos que ele vai cumprir, né, e também os dias de folga, possibilitando a ele o quê? Planejar a sua vida pessoal, compatibilizando, né, com o trabalho. Mas, inobstante essa escala ordinária, né, que na realidade ela acontece dentro da normalidade do policiamento regular, da preservação da ordem pública e do policiamento ostensivo, como a polícia, ela cuida do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública, né, aí entendida como a segurança pública, a salubridade e a tranquilidade públicas, existem vários eventos que acontecem e são imprevistos. Por exemplo, greve. Quando acontece uma greve, muitas vezes ela vem de forma repentina e isso acaba acontecendo de haver um empenho extraordinário do policial militar. E aí, realmente, quando esse empenho, ele foge à questão ordinária, à questão cotidiana de emprego operacional do militar, não há tempo, e a própria lei ressalva isso no artigo 5º no CAPT, né, de que nesses momentos ele deve estar pronto para o serviço quando, né, a polícia militar assim o exigir, em razão dessas circunstâncias imprevisíveis. Mas eu falei sobre esses dois tipos de escala, por quê? Só para a gente ter em mente, né, que a gente precisa analisar o caso concreto, principalmente dessas pessoas, né, que estão insatisfeitas com o empenho, exatamente para saber, né, esse empenho que ele alega que está acontecendo, né, decorreu de uma escala ordinária ou foi uma circunstância excepcional decorrente aí desse emprego extraordinário que a segurança pública demandou. Mas, de qualquer forma, deputado, eu vejo que a polícia militar, ela é muito compromissada, né, sobretudo com a promoção aí do bem-estar social, e sobretudo com essa questão do ambiente de trabalho interno. Então, o que eu posso assegurar aqui para o senhor? Que a gente, né, enquanto gestores de recursos humanos da DRH, né, e sobretudo aqui representando o comando geral, essa é uma preocupação cotidiana, então eu quero deixar aqui um canal aberto, né, sempre que o senhor receber alguma informação dessa natureza, né, compartilhar conosco para que a gente tenha essa fluidez, inobstante outras medidas administrativas que a gente sempre toma, né, igual agora, né, veio essa audiência pública, né, e a lei já foi amplamente divulgada, não só pela mídia, mas pela própria Assembleia e a Polícia Militar no âmbito interno, mas a gente vai reforçar, através do nosso sistema de recursos humanos, né, está presente em todas as unidades de Minas Gerais, tendo capilaridade, esses preceitos legais para que a gente evite, né, vilipendiar o direito aí dos militares e, sobretudo, cumpra o nosso papel constitucional e legal, observando aí como o deputado bem ressaltou, o artigo 37 da Constituição Federal, que impõe à administração pública a observância do princípio da legalidade. Então, deputado, pode contar conosco aí, né, no cumprimento integral da lei e, sobretudo, né, nessa interlocução direta. Sempre que houver alguma demanda nesse sentido, a gente lá da Diretoria de Recursos Humanos vai estar aberto a verificar realmente o que está acontecendo e ressaltar aí, no ambiente interno, o cumprimento da lei, né, dentro daquilo que foi positivado recentemente aí, através da atuação aí, bastante aguerrida, principalmente do senhor, né. E, comandante, eu pedi à nossa consultoria, o doutor Flávio ali, elaborar um requerimento, ele disse deixar isso consignado, que é importante que seja um requerimento endereçado ao comandante-geral da Polícia Militar, para que possa... seja elaborado o requerimento ao comandante-geral da Polícia Militar, no sentido de que faça cumprir o dispositivo no parágrafo terceiro do artigo quinto da lei complementar o 68, que inseriu esse dispositivo no Estatuto da Polícia Militar de Minas Gerais. Considerando, já passado quase cinco meses da sanção da referida lei. Deixar consignado ainda no requerimento que o gabinete deste deputado tem recebido diversas reclamações de policiais militares do interior do Estado, reclamando que o dispositivo da lei não está sendo cumprido e que eles não estão sendo avisados com a antecedência prevista no dispositivo da lei. Acrescentar ainda, doutor Flávio, que seja inserido na íntegra o dispositivo do parágrafo terceiro no referido requerimento. A presidência suspende os trabalhos por três minutos até a confecção do requerimento para a posterior votação. Estão suspensos os trabalhos. Mais do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais, neste ato representando o seu presidente, o sargento Maurício Oriano de Oliva, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais. A presidência, considerando que o objetivo da audiência pública foi alcançado e considerando que o tenente-coronel Mauro César de Souza já está, inclusive, em mãos da cópia do requerimento para que o comando-geral da Polícia Militar possa tomar as devidas providências imediatamente. É bom, tenente-coronel Mauro, que vossa senhoria possa, inclusive, no assessoramento ao comandante-geral, dizer que o requerimento será entregue também a ele na segunda-feira, dia 12, durante o chamado Assembleia Fiscaliza. E indago ao tenente-coronel Mauro César de Souza se deseja fazer alguma consideração final. Deputado, apenas agradecer a oportunidade de debater publicamente um assunto tão relevante e deixar que a palavra que a Polícia Militar se compromete a cumprir, fazer cumprir tudo aquilo que consta no nosso estatuto. Fica aí uma via aberta para a gente sempre estar mantendo um diálogo e solucionando problemas que envolverem a instituição Polícia Militar. agradecemos ao tenente-coronel M. Mauro César de Souza, ao sargento Maico André Santos e ao cabo Daniel, também que se faz aqui presente no auditório da Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, dia 12, do 12, às 15h30, para prestar informações sobre a gestão da Polícia Militar no âmbito de Minas Gerais no âmbito do Assembleia Fiscalista no exercício de 2022. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.